Uma loja de tecidos que fica no bairro de Campinas, esse vendedor de 35 anos mora na região noroeste de Goiânia. Desde que a moto do vendedor foi furtada, ele está indo trabalhar de ônibus. A moto, ano 2007, avaliada em R$ 4.500, foi furtada na porta da loja de tecidos, que fica na esquina da Avenida Minas Gerais, com a Avenida Rio Verde, em Campinas. Ele conta que deixou a moto próximo à calçada quando chegou para trabalhar por volta das 9h30 da manhã e só percebeu o furto do veículo quando ia embora no final da tarde. Na hora que eu peguei meus negócios para ir embora, que eu fui procurar a moto, a moto não estava mais no local. Qual foi a sensação quando você olhou e não viu sua moto lá? Ah, é desespero total, né? Porque é o único transporte que a gente tem para ganhar a vida, entendeu? É complicado. E aí você saiu procurando na região? Como é que foi? Não, eu já liguei logo no 190, eles chegaram, fez a ocorrência e me mandaram lá por furtos e roubo. E aí você já foi olhar na câmera para ver alguma coisa? Como é que foi? Isso, daí a gente já pegou, chamou o rapaz, ele deu uma olhada, foi e me mandou as imagens. Esse homem, vestindo o uniforme cinza de uma construtora da capital, carregando um capacete e usando máscara, segundo a vítima, foi quem furtou a moto na porta da loja. Pelo relógio das câmeras de segurança de lojas próximas, é possível ver que a moto foi furtada pouco depois das 10 horas da manhã, logo após a chegada do vendedor. O homem passa pela calçada e olha para os lados como se estivesse procurando alguma coisa. Fotos feitas a partir do vídeo de câmeras de segurança mostram o homem na calçada com o capacete na mão. Nessa outra imagem, ele aparece se aproximando do local onde estavam várias motos estacionadas. Logo, ele coloca o capacete na cabeça. Em seguida, o homem se aproxima da moto que teria sido furtada. A câmera de segurança da loja de tecidos não filmou o furto da moto, mas tirou várias fotos desse homem que seria o ladrão. Aqui ele aparece encostado na moto e com a chave na ignição. O vendedor da loja diz que esse é o homem que teria furtado a moto. Só que além de ter a moto furtada, ele está enfrentando um outro problema. No dia seguinte ao furto da moto, ele começou a receber ligações de pessoas dizendo que estão com a moto, mas para devolvê-la, essas pessoas exigem o pagamento de 700 reais. O vendedor até tentou negociar com essas pessoas, só que essas pessoas se recusam a mandar provas, mandar fotos de que realmente estão com o veículo. Por isso, o vendedor da loja de tecidos acredita que está sendo vítima de um segundo crime, no caso, uma tentativa de extorsão. Por isso, ele desistiu de continuar as negociações com as pessoas que estariam com a moto, porque ele acha que tudo não passa de um golpe. Esse cara se identificou como um dono de uma oficina, falou que disse que um rapaz tinha deixado, ele tinha comprado a moto por 700 reais. E daí viu que a moto era roubada. Aí me ligou pedindo uns 700 reais, foi o que ele pagou na moto, entendeu? Aí ele queria que eu depositasse, não queria negócio de polícia no meio, nem nada, mas daí eu não confiei, porque ele queria me roubar duas vezes. E ligaram quantas vezes para você? Ligaram duas vezes, as pessoas, porque o que eu vi na voz são pessoas diferentes. E eles sempre pedindo o mesmo valor? Isso, o primeiro ele estipulou o valor, daí a gente não fechou o negócio nem nada, porque eu não ia cair, né? Daí a segunda vez, depois de uns 40 minutos, me ligaram de novo, procurando se eu queria resolver a situação. Aí eu falei que não tinha como, se eu não vence a moto, não tinha como arrumar o dinheiro, entendeu? A revolta do vendedor é ainda maior, porque nesse momento ele não tem condições de comprar outro veículo. Por causa da pandemia, ele ficou dois meses sem trabalhar. A mulher está grávida e com as economias que tinha, acabou de comprar uma casa. Mas por que entre tantas motos no estacionamento, o ladrão optou pela moto do vendedor, que tem mais de 10 anos de uso? Esse delegado, adjunto da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores, diz que normalmente os bandidos furtam motos mais antigas, para retirar peças ou então para praticar assaltos. Como elas têm menos equipamentos de segurança, torna o furto mais fácil. Os veículos mais modernos, eles contam com um aparato de segurança um pouco melhor. Aí aqui até vale a gente ressaltar e alertar o cidadão que sempre coloque a motocicleta em um local mais movimentado, que use um aparato de segurança. Antigamente era muito comum a gente verificar correntes nas motocicletas. Porque o que o furtador quer? Ele quer agilidade, é oportunidade e agilidade. Então, e a facilidade? Ele viu que a motocicleta não tem nenhum aparato de segurança, que vai ser mais fácil para ele subtrair. Ele vai escolher aquela motocicleta. Então, o ideal é colocar trava, trancas, em roda e tudo mais, para dificultar, né? Isso, a gente indica isso, que isso é pouco oneroso para o cidadão, né? Uma corrente que seja, é algo ali que vai dificultar a ação do criminoso. Ele vai gastar mais tempo para poder subtrair essa motocicleta. Ainda de acordo com o delegado Paulo Ludovico, As motos mais antigas também são visadas por criminosos que furtam, raspam ou adulteram a numeração do chassi para vendê-las como imbiras. Imbira é um termo usado para classificar veículos com problemas ou como se fossem adquiridos em leilão. O alerta principal, Luários, é que o cidadão não adquira motos sob alegação de quem seja a moto de leilão. Esse é o alerta que tem que ficar para toda a população. Essas motos imbiras, elas não podem trafegar. Então, se parar numa blitz, a moto vai ser apreendida. E talvez esse cidadão esteja comprando uma moto roubada ou furtada. Então, se não tiver documento e estiver com o nível, né? A numeração de identificação suprimida, seja ela parcialmente ou totalmente suprimida, não fazer o negócio. Isso é o que a gente sempre deixa o recado para a população, todas as pessoas que nos procuram aqui na delegacia, a gente sempre informa isso. Como eu sempre digo, Luários, não existe negócio da China. Geralmente, essas motos estão com preço bem mais baixo. E se o cidadão não apresentou uma documentação e viu que as características dela estão suprimidas, as numerações, por que o cidadão vai riscar em comprar? Ou seja, quem compra sabe que está comprando coisa errada, né? Com certeza. Ele sabe que existe uma ilicitude, não só pelo valor, mas também como que uma pessoa vai vender um automóvel sem oferecer para o adquirente os documentos. Então, sem falar que a moto de leilão, ela tem essa proibição de trafegar, né? Então, nós temos tanto o ilícito civil quanto, provavelmente, o ilícito penal. Na cabeça de quem está comprando, ele compra se pegar o prejuízo menor, né? Na cabeça dele, né? É, mas pode ser um prejuízo maior, porque ele vai ser conduzido para a delegacia, vai sofrer ali uma investigação, né? Vai recair, vai ser objeto de investigação e, provavelmente, ele vai ser indiciado, seja pela prática do crime de receptação doloso ou receptação com pós, dependendo da vontade dele. Paulo Ludovico afirma que, desde 2015, vem caindo os casos de furtos e roubos de veículos em Goiás e o índice de recuperação chega próximo a 80% no estado. Para quem foi vítima de bandidos, fica a esperança da polícia recuperar o veículo furtado. Quase uma semana após o furto da moto, no bairro de Campinas, o vendedor da loja de tecidos ainda não conseguiu recuperar a moto dele. A moto furtada do vendedor é uma CG 150 SD prata, placa NFZ 4222 de Goiânia. É muito difícil, a gente não está numa situação muito boa, entendeu? Fiquei, bem dizer, dois meses parado, sem trabalhar, minha esposa está grávida de três meses e é complicado, viu?